20 GR, eu sou o Buracão, desde menor eu upi a visão Aonde vi vários, perdendo o crime por falta de uma opção PJL pra todos irmão, vim através dessa canção E eu quero ver pegar o flow desses moleque Guarulho sentindo trap, guarulho sentindo trap E veio o oh, 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 oh Pega a visão, ei, tipo assim, tipo assim Hoje eu tô na destreza, corto sua cabeça Porque rimando hoje eu sou ciríaco É o Taz que tem a mania, só que você é um bom maníaco Por isso mesmo, perde pro pai e rimando agora não é o oposto Sou um maníaco, com focoringa te ganho até com sorriso no rosto Ganho até com sorriso no rosto, você não consegue na rima, na ataque Você é um maníaco, não é demoníaco, ou palhaço, 2019 volta pro seu parque Isso que eu tô te falando, essa batalha perante, essa linha Seu sorriso no rosto, caralho, que você não vai perder e é sem risadinha Tudo bem mano, você vai perder, falou de parque, você é burguês Não é parque, eu sou link em parque que você escuta pensando na sua ex Hoje você perde pro pai, sinceramente agora é coerente Só que sua rima é tão chata pra mente, que eu tô achando que é evanescente Você tá falando que é evanescente, não tenho minha ex, eu tô feliz com meu namoro E você agora tá vindo aí que enrolo, enrolo Isso que eu tô te falando, como que faz agora no meu truta que você preguês Então perde pra nós de poeira e beijo fazer com Pilar, tô chorando pra sua ex Tô chorando pela ex, tô chorando pela ex, deixei minha ex de lado e tô todo rolo E vem uma de cada vez, e hoje você perde, vai perder, é claro que vem uma de cada vez Só que eu falo dos MC, porque eu sou corredor polonês Você não é corredor polonês, isso que eu vou falando, você é um cuzão Relacionamento tá assim de Nutella, não aguenta um problema e acaba sua relação Isso que eu tô te falando, você não consegue o meu truta, você não tem sua equidade Se for pra namorar, não vem mais cada vez, nenhuma de qualidade E mais de 3, 2, 1, tempo Isso é verdade, vem de qualidade, por isso mesmo você já ramela Só que você tá falando besteira, falou de relacionamento até Nutella Tudo bem mano, você vai perder, rima é verdadeira É que pra elas eu sou igual Lucas Neto, porque eu levo elas pra banheira Você levou elas pra banheira, só que foi logo de Nutella E não veio dessas contas na sua relação, você só fez sua merda Então você tem que ver como é que já faz o meu truta, por isso que não tem ofício Hip Hop é compromisso, apenda, relação é em todos os momentos difíceis E aí família, primeiro round certo? E aí família, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão família Levanta a mão família Levanta a mão que eu vou agarrar Assim ó, assim ó A, 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 A Uns nascem pra contar história, outros nascem pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem o ous! 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 Eita cara! Então chegue, você tomou logo essa coça pra se aprender E como é que faz as coisas nesse R.A.V. Isso que eu tô falando na dima é sinceridade Não se foque no volume, se foque em sinceridade Tudo bem, né mano? Agora esse cara me irrita Não foque no volume, logo o cara que mais grita Cê vai perder pra mim, porque minha rima é calma Deixei grito na voz pra ter o grito da alma Isso aqui é o grito na alma, só que eu rimo muito sério Depende do som um mono e tem o som que ele é estéreo Então cê tem que ver como é que faz toda quebrada Que você não fez a sua rima, não é caixa alta Então tudo bem, né mano? Agora já consome A sua é caixa alta, meu som escuta no fone Cê vai perder pra mim, porque é rima atitude Meu som transmite, ah tem conexão bluetooth Da hora, beleza, essa é a nossa tecnologia Então cê tem que ver que é ritmo e poesia Então cê não consegue na batalha do cuzão O que adianta o plus full de som nesse calçadão? Calçadão, tudo bem, pode pá É calçadão, é bem fácil de pisar Por isso que eu te bato e agora eu tenho briga Com meu tamanho é fácil de pisar nessa surmiga Então puda nessa formiga que eu vou sair ileso Quanto mais você pisou, mais aguentei meu próprio peso Então eu vou aguentar, por isso cê é cuzão Então cê vai perder e vai morrer no caldeirão Aguentar o próprio peso ainda é uma formiguinha Eu sou formiga porque volto pra casa com a folhinha Por isso mesmo, vai perder, eu tô ileso Como se fosse algo, ter algo do próprio peso Aê, cês ouviram a zima, certo? Por olhem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Taz Diferentemente, caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Shade Muito barulho pro Shade, aí? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Taz Diferentemente, caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Taz